E aí Lagoa Nova, Alucídio Santa Luzia, aparecendo agora mais uma vez aqui, estão os meninos de Barão Vamos simbora gente Já diga a vaga, mais uma vez, mais uma Vamos apaixonar, vamos cantar Vamos, falta a voz, vem Eu não venho lá, só falava, nunca nunca ia acabar Nem me lembra esse discurso que comigo não é mais colar E sei que sempre foi o som do que você devia ter as mãos Só que agora eu vou te dar o seu lado de um ano E não tem mais, não tem mais, não Eu tô aqui Canta com a gente, moçada linda, vai Eu sei que você Muito obrigado Eu só tinha uma, nunca ia acabar Eu sei que você 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 Não tem mais, não tem mais, não tem mais Eu sei que você Só que agora Só que agora eu aprendi pra você Agora digo não Não tem mais E não tem mais, meu amor Não tem mais, meu calor Tô caindo Mas já mesmo, bora cantar Santa Luzia Quero ouvir Cansei de sofrer Cansei de sofrer De querer Só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei Eu me entreguei para Deixou errada E cansei de você Cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado E cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei Eu me entreguei para Deixou errada Alô, grupos barreiros Abraço meu patrão Toda rapaziada Vem demais Meu nome de Bandeir Com Zé Branca Seus meninos Viva Parabéns 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 Salve está no sítio Santa Luzia Muito obrigado Mais uma vez a todo mundo aqui Prazer e pessoal Vamos lá em sucesso Bora cantar mais uma só pra nós Vamos lá assim ó E aí Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Que juro Pois não saberei viver Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço E eu te falo Não me deixe só Vivendo numa solidão Bora cantar e dizer Fica comigo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica com a barabéns Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei De joelhos De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu te falo Não me deixe só Vivendo num... É Gabriel Toma de Teresina Vamos embora Fica comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Se eu te perder Vou morrer de paixão Virar Aquele abraço Patrícia E diz que não vai mais fazer isso comigo não Bola de obra dos jovens Alô José Abravações Gravando tudo Abraço Alô Bruno dos Barreiros Obrigado meu patrão Mais uma vez Abraço especial E aí Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre... Como é que é? Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou E aí? Tomará que ele te leve pra viajar Pra onde? Lá pra torre e aí Quando você sonhou noifar Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Por quê? Um vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso Um vai sabendo Um vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Alô Joaquim, alô Alessandro, um abraço Nasatec, galera de Nazária Tamo junto Alô Luiz Sertão e Mar Abraço Luiz Ei! E eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Ai Patrícia Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história A nossa história fica mais agente Mais uma vez Quero ouvir vocês Tomará que ele te leve pra viajar Pra onde? Lá pra torre e aí Quando você sonhou noifar Que faça amor Contigo no barco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Um vai sabendo Que isso tudo ia ser bem melhor Comigo obrigado E deixa eu te dar um aviso Por quê? Um vai sabendo Que isso tudo ia ser bem melhor Quando eu gritei o Lagoa Nova Que maravilha gente Que festa maravilhosa Obrigado mais uma vez A todo mundo aqui presente Alô Vanda Bora João Produções Pare pra escutar o que vou falar O que sinto por você Te amo Te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tomou No dia em Luarada No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Ou se meu coração Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Lembro de você no dia em Luarada Lembro de você em meus braços Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tomou A paixão tomou Volta no coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente E se meu coração Veio te dizer O amor Veio assim tão de repente E se meu coração Veio te dizer Eu estou apaixonado Seus meninos Alô Queimando Alô Queimando Alô As minhas aí Beijão especial Tamo junto Alô Patrão Jairo Temer Val Soldas Alô Jairo Sim Alô Alô Menino Cabelo Reduzi Chapéu E bota Todo Jesus E teu vaqueiro Gosta De Perenciar E sangue É mulher Corre Vaquejada Dança Pode Toma Até E ali ó Que maravilhosa Ah Bonita E cheirosa Ah Ah Tô Boca Gostola Ah Eu tô pra Vê vaqueiro Nossa paixona E maravilhosa Ah Bonita E cheirosa Ah Boca Gostola Olha Que eu tô pra Vê vaqueiro Nossa paixona Alô Puna Alô Vitória Alô Rito Alô Aqui na praça Valeu Rapaziada Uh Vamos aqui Vamos Alô Vá Meu patrão Olha Aqui de cabelo Verde De chapéu E bota Outro jeitinho Que o vaqueiro Gosta De Terenciar E corre Vaquejada Dança Porra E toma André E maravilhosa Bonita Bonita E cheirosa Boca Gostola Eu tô pra Vê vaqueiro Nossa paixona E maravilhosa Bonita E cheirosa Boca Gostola Como é que eu tô Pra mim Vaqueiro Nossa paixona Alô Alberto Ribeiro Abraço Alô Veradora Creane Portanto Prefeito Nessa área Para Mais uma vez Aí Para Vanga Outro jeitinho Que o vaqueiro Gostar Até mais uma Uma hora Para ajustar Gravações Alô Alizante Alô Joaquim Para Patrícia O que eu mais quero é te amar na praia Ah De ver te amo bem na tua cara Ah Meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui comigo Vou trazer volta ao meu show Reclas e da Silva Obrigado O que eu mais quero é te amar na praia Ah Dizer te amo bem na tua cara Ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah Dizer te amo bem na tua cara Ah 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 Puxa a minha luz de marão Puxa a minha luz de marão Puxa a minha luz de marão Puxa um prendo Então volta logo, que até meu relógio Tá com tantas horas, mas te pego a Newton Mix Volta de volta, meu sorriso E o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Deixa eu se agravar, se agravar, se agravar, se agravar, se agravar Alô Cacau, Vitor Cacau, um abraço meu irmão Alô Vina Balsalos, alô Jairo Bora velho Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Ah, tu tem cara de tudo o que eu queria Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Ah, tu tem cara de tudo o que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós As estropeçamos E as minhas E quase caímos Olha nós Nós somos humanos E as minhas Bora cantar com a gente aí Saltar com as mãos Gente Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Em direção A lua A lua E quase caímos E quase caímos E quase caímos Olha nós Em direção Em direção Em direção Em direção A lua A lua A lua Em direção Em direção A lua Pegar 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 as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo o que eu sonhei A minha causa Vai alagar De tanto sofrer De tanto chorar Volta a beber Se você for voltar A liga Você é tudo que é justiça Razão do meu sorriso E só voltar sorrir se tu tá E eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Coração tá só metade E eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade E a minha casa Vai alagar De tanto sofrer De tanto chorar Volta a beber Se você for voltar Se você for voltar A liga Você é tudo que é preciso Razão do meu sorriso E eu só voltar sorrir se tu voltar Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Eu vou morrer de saudade Eu vou morrer de saudade Eu vou morrer de saudade Assim ó Acordei e peguei o celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo Ontem à noite E o que? E também tô com saudade De você Me chamando de amor Perguntou se estou bem Aê! E... Valeu, Lapice, meu irmão Obrigado, tamo junto Disse que querem ir além Eu não sei se é viagem Ou futuro com missão Se estou ficando louco Ou se isso é amor Bora, boa nova Se sou da Luzia Alguém me beliscar Pra eu saber se é verdade Eu não sei se sou Ou se é Obrigado Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Se for verdade Quero te assumir Alguém me beliscar Pra eu saber se é Eu não sei Ou se é real Obrigado, meu irmão Se for sonho Deixa eu dormir Não dá certo, não dá certo Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Betistar Betistar.viver As melhores copações Juntics Mais alto do Brasil Na Betistar São os meninos De Marão Alô, Manda Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me beliscar Pra eu saber se é Pra eu saber se é verdade Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é verdade Se for sonho Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for sonho Se for sonho Se for sonho Quero te assumir A vida inteira A vida inteira Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sopeiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijar E aí lembrou de mim, não tem jeito E aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tá me espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Saber se alguém tem feito O que você tá me espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sopeiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas E aí lembrou de mim, não tem jeito E aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Obrigado, irmão E sabe o que tem feito O que você tá me espera Eu era Eu era Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito O que você tá me espera Eu era Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou Saber se alguém tem feito O que você tá me espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito O que você tá me espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Os teus olhos refletem nos meus No farão das estrelas E procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa calma é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrelas E é tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Obrigado meu bem, valeu Nos braços da estrela cadente Como adolescente Eu vira Eu me dei Tamo junto O brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te vejo No céu da cidade de Neon Bulei nos teus braços Me joguei Boe 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Oh pessoal São as meninas de barão aqui na Lagoa Nova Seja Santa Cruz e espaço grande Bora banda, bora banda Mais uma vez Os teus olhos é do leite dos meus No farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um corpo de amor Onde espero o que diz pra revelar Obrigado turma No teu corpo de estrelas E é tão bonito E é tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me beijo Seu brilho da nossa verdade Obrigado viu Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei E aí? A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Fulei nos teus braços Me joguei Vuei Vuei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Obrigado meu bem Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Obrigado Ei amiga Fanda Bora de uma promoções Esse é o gravação que vai quando tudo Olha o Léo Rapaz Léo Pizza Obrigado meu rei Vem Que nem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que nem a pastete Todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Sempre volto Te perdoa E que não me Alô Giovanni Produções Abra a Giovanni Como é que é? Por isso dizem Que sou louca Porque Porque está sempre nos Os lindos E sigo Pela vida Por isso dizem Que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Que sou louca Porque a história de nós Não são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem Louca E que pra siga Minha loucura Para sempre Estar contigo Mais uma vez Dizem Dizem que sou louca Fora de controle Que você Que me afastei De todos que me ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me confio Com tudo o que fazes Que acredito Te perdoa E que não Obrigado Por isso que Por isso dizem Que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Por isso dizem Que sou louca Porque com cedo Teus caprichos Porque a história de nós Para o meu delírio Prefiro que me chamem Louca E que prossega Minha loucura Para sempre Estar contigo Alô 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 E aí Gabriel Bem irmão Tamo junto Um de Teresina Um abraço mais uma vez Aí Obrigado meu patrão Léo Pizza Tamo junto Viu E mais uma Um abraço mais uma vez Secretário Bebezão Galera de curralinhos aí Um abraço mais uma vez Um abraço mais uma vez De alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Como é que é? Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de limba E a gente só briga 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 Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de limba E a gente só briga 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 Que pra mim já deu Prazer de ver Todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão Que nunca serão Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Essa foi tudo Todo casal Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de limba E a gente só briga 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 Tô com a sensação Tô com a sensação Segura Segura Celso Cabelos Aquele braço Isso é Forra dele Sucesso do Forra dele Não vai tocar Você Vai Vai Eu gosto quando você Fica Eu gosto quando você Senta Eu gosto quando você Fica vagabundo Balançando o cara Não vê se tu aguenta Eu gosto quando você Fica Eu gosto quando você Fica Eu gosto quando você Fica vagabundo Balançando o cara Não vê se tu aguenta Prepara Prepara O dance Que que não para Prepara Prepara Não para Não para Não para Prepara Prepara O dance Que que não para Vou descer bem cortou, vai ficar aí safada Desce balançada, desce balançada Desce balançada, desce desce Quem é que não tem o contato que te apaixona Nasci sem sorte pro amor Quem me der eu me apaixona Esperarei tu me ligar E falar quem eu vivo de cá Viaja, viaja Chama meu DJ O negócio aqui é forró, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê O negócio aqui é o volume 4, exclusivo Pegado dos trâneis E essa é do meu parceiro Ricardo Donau Tamo junto, meu rei Eu chamei ela do sapo ron Bem agarradinho, até desossuando Chamei ela do sapo ron Bem agarradinho, bem, bem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro, um bijão Deve ter um paz e tabu Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro, um bijão O passe do cachorro, um bijão O passe do cachorro, um bijão Jogando, pulando e pro outro E as pernas levantando O passe do cachorro, um bijão O passe do cachorro, um bijão Jogando... Meu parceiro magro, pancadão Divulga o sucesso, meu rei Bora meu parceiro Juquinha O bar do bagaceiro, meu bom Jesus Fala o sucesso aí Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou... Sucesso do meu parceiro Del Castro Juan Vaqueiro E ele, Samuel Preclas Os originais Começa a vaquejada Vaqueiro preparado Abre a porteira Que o jogo tomba regado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro E essa é minha profissão Nas vestas de boi-mato Meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça Na morna e fazer amor Oh, oh, oh Bota na pressão Bota no swing E aí, papai A hora aí chegando Aí com força Menino Desce a mão do óleo E vai farra do bezerro Por isso eu amo o império E o festa na ronça é assim O véio pega as novinhas Vem fazendo um miúdinho Dez minutos, tá cansado Mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque O véio volta, fica novo Por isso eu amo o império E o festa na ronça é assim O véio pega as novinhas Vem fazendo um miúdinho Dez minutos, tá cansado Mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque O véio volta, fica novo A noção da gladiça Aumenta e só um O véio volta, fica novo O véio volta, fica novo Mas o problema é que essa morena na pane no meu sistema É coração curto o circuito E até faz eu repensar o meu lema de sempre Com a 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com a letra ou nada de piloto Meu parceiro da ECA Tinha um lema que tá tirando o meu som do ar Preto aqui não, mas o meu coração tá tudo Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você diz eu vou procurar alguém pra mim Pra ser feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar E na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Pode cantar Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver E na vida mais me deixe em paz Não me procure mais Obrigado Obrigado Eu pago pra ver Mais uma vez Tomara Já que você diz Já que você diz que o meu amor Só também já cansei Segue sua vida Mas me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Alô Raimundo Alô Raimundo Tomara Caeira Abraço meu patrão Nada de harém Só quero meu bem Pra ser feliz E mais de bem Quando eu fico só Sem o meu xandão Eu sou do se ela não vem Eu fico perturbado Eu fico perturbado Pelo choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diatogia Testa farra Todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é Obrigado Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Bora Lagoa Nova Como é que é? Diz Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xandão Sou o homem de... Obrigado irmão E eu só quero ser feliz Com meu xandão Eu sou o homem de uma mulher só Obrigado Obrigado Eu sou o homem de uma mulher Obrigado também E eu só quero ser feliz Com meu xandão Meu xandão Meu xandão Não tem ela Do que a diatogia Testa farra Todo dia Se a minha felicidade é ela Pega aí Ela é meu amor Ela é meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Eu sou o meu xandão Sou o meu xandão Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xandão Meu xandão Meu xandão Eu sou o homem que você tem Eu sou o homem que fala